Oi gente, meu nome é Igor. Eu liguei a câmera aqui só pra falar e olha como é a natureza humana. Eu antes não tinha uma câmera boa e não tinha microfone e hoje eu tenho aqui uma câmera e microfone do preço de um carro e quase não faço vídeo. Eu também tô com pouco tempo, então não posso me cobrar muito. Nesse vídeo aqui eu só vou falar mesmo. Eu tô aqui no YouTube já há 5 anos e eu não estourei e nesse sentido o YouTube não foi um sustento na minha vida, mas pra mim esses 5 anos fazendo vídeo foi uma experiência um pouco sobre o tempo, no sentido de estar registrado o que eu fui e o que eu aprendi e de ter essas lições no sentido de... Antes eu fazia vídeo e esses vídeos eu lia livros e aí falava sobre esses livros e hoje eu acho que eu tenho repertório nesse sentido de ler muita coisa, de ter assistido muita coisa e tô mais num período talvez de descanso, né? Não tanto daquela sede que eu tinha de saber mais e antes eu tinha umas ambições na minha vida em sentido de coisas gloriosas, né? em ser o melhor no que eu fizesse e hoje eu ainda penso em ser bom em alguma coisa. Eu acho que tem coisas que eu sou bom, tem coisas que eu sou excelente, tem coisas que eu sou mediano, tem coisas que eu sou ruim. Então, sei lá, a minha arguição, né? Minha capacidade de falar e de explicar, eu gosto muito, geralmente as pessoas também gostam e eu acho que eu vou ser professor, né? Vou pra vida acadêmica e vou explicar. Na clínica também, eu acho que eu sou, né? Eu consigo fazer as pessoas se sentirem melhor, fazer as pessoas se abrirem, né? Por que nesses cinco anos? É porque eu não falei muito aqui, né? Eu fiquei muito tempo sem falar sobre mim nesse canal, mas nesse tempo, eu tô terminando a graduação agora, quando eu comecei o canal, eu nem tinha começado ainda minha graduação em psicologia. Nesse tempo aconteceu muita coisa, né? De vínculos que começaram e terminaram, eu escrevi três livros, eu tirei CNH, e eu agora falo inglês de maneira mais fluente e outras coisinhas assim, né? Vou defender meu TCC agora na quinta-feira, dia 1º e tô terminando meu estágio, tô atendendo pessoas, como eu falei e tudo isso é bem doido, assim, né? Porque quando eu fazia esse canal, eu não fazia essas coisas que eu faço agora. Eu tava mais na graduação, na parte teórica, e agora isso tá um pouco diferente. Isso é muito doido se pensar, essa passagem do tempo, porque se ver os meus vídeos lá, eu cinco anos atrás, é muito diferente, questão de voz, de postura, de arguição, e eu conheci algumas coisas, mas parece que algumas coisas não mudaram, e eu suspeito que não vão mudar muito. E é isso, eu acho que um pouco da vida adulta é isso. Hoje, né, eu moro sozinho e tenho mais independência, consegui trabalhar, comprar uma motinha, e essa questão do tempo é muito doida. E hoje eu tô vivo aqui, né, e tô quase pra terminar minha graduação. Tenho um plano pro futuro, como eu falei, eu quero fazer um mestrado, um doutorado, eu quero dar aula. Eu acho que eu vou ter esse tato aí pra ser pesquisador, alguns professores já falaram isso, e eu gosto, né, meu TCC, inclusive, é sobre leitura. Eu vou investigar se as pessoas entendem mais um texto, se lê em voz alta ou lê de maneira silenciosa. É uma revisão de literatura, na verdade é uma discussão teórico-metodológica, né, foi um processo um pouco exaustivo, a vida acadêmica é um pouco exaustiva. E eu penso em fazer no meu tempo livre, antes eu era, eu acho uma pessoa mais criativa de fazer música, de fazer vídeo, e eu acho que eu perdi um pouco isso com as demandas do dia a dia, umas coisas muito pragmáticas, como, né, questão de trabalho, trabalho escolar, questão de financeiro mesmo, ter que fazer coisa pra ganhar uma grana. e uma parte nossa, né, uma essência nossa ali, algo que nos define muito bem e que deixa a gente feliz, no meu caso é a criatividade. Com essa vida diária, essa vida adulta, parece que vai se perdendo e a gente vai se afogando em compromissos pra ter uma casa e ter o mínimo de bem-estar. E aí a gente acaba esquecendo tudo aquilo que nos constitui. E eu tinha uma insegurança muito grande, assim, eu ainda tenho nesse sentido de pôr as coisas no mundo, nesse sentido eu sou um pouco perfeccionista ainda, eu tenho muita coisa de música e de escrito, eu já botei algumas no mundo, mas... É isso, eu acho que talvez o segredo, assim, de você ser visto, não de você ser bom, de você ser bom também, mas é ter estabilidade, né, você continuar fazendo essa coisa. Então com o YouTube chegou um ponto que eu parei, né, ficou insustentável pra mim, mas daria pra, talvez, né, mas eu não sei também, hoje eu tô, né, falei um pouco da minha vida, eu tô vivo, tá, eu tô aqui, tô fazendo dois estágios, tô fazendo um filme, né, por isso que eu tô com uma câmera boa e com um microfone bom, pela FACEP, eu sou bolsista, já fui bolsista também no Núcleo de Inovação Tecnológica, onde eu fazia vídeos, narrava sobre propriedade intelectual. Vou defender meu TCC, pretendo adiantar a minha graduação, é pra sair em março, abril, eu quero terminar até o final do ano, pagar as horas do estágio, e depois estudar pra concurso, pra mestrado. E no meio dessa bagunça toda, eu acho que algumas coisas eu venho percebido, algumas coisas que eu tô percebendo também, por exemplo, eu detesto acordar cedo, isso é uma coisa muito meu, assim, eu tenho dificuldade de dormir cedo, eu tenho insônia, e talvez eu consiga montar o meu futuro com horários mais flexíveis, por exemplo, não trabalhando de manhã e poder fazer coisas até mais tarde. E meu bem-estar abaixa muito quando eu tenho que acordar de manhã, porque eu tô no capitalismo, infelizmente, às vezes eu tenho que acordar de manhã, quase sempre. Mas muitas coisas dão pra ser negociadas, nesse sentido. Umas coisinhas você vai fazer que vai melhorar o seu bem-estar, e que a gente insiste em umas coisas que estão diminuindo nossa qualidade de vida, nosso bem-estar, e são pequenas mudanças ali que podem ajudar. E nesse sentido, eu andei muito ocupado, né, porque eu tô conciliando TCC, dois estágios, eu tava tirando minha CNH, que eu já tenho agora, e realmente eu não tinha muito tempo, mas agora eu vou ter mais tempo. E aí eu tenho que usar esse tempo de maneira mais inteligente. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa bem doida, porque quando você tem tempo livre, você fica meio que numa enrascada. Será que eu vou descansar? Será que eu vou me interter? Será que eu vou investir na minha criatividade? E eu fico muito nessa nóia, no sentido de, pô, tô tão cansado, eu acho que vou jogar um LOL. Aí depois eu fico, pô, tô gastando meu tempo livre jogando LOL, eu devia, sei lá, tô fazendo uma música. E é isso, eu acho que não tem uma resposta certa, eu acho que o problema tá nesse devia, né. E a impressão que eu tenho é que se organizar tudo, eu consigo fazer. Consigo jogar LOL com meus amigos e ter essa fonte de bem-estar mais imediata, mas eu também consigo fazer essas coisas que são, tem resultados em média e longo prazo. Como escrever, fazer uma música. É, basta eu me organizar. E eu tô num momento que eu ainda não tô no auge da minha vida adulta, porque eu ainda não trabalho, né, ainda não me casei, nesse sentido, e talvez nem faça essas coisas, né, porque não necessariamente eu tenho que seguir esse plano de vida adulta. Hoje eu moro com uma pessoa, ela mora com seis meses, mas é algo que pode mudar, e se mudar eu estaria preparado. Então, nesse sentido, eu não sei se eu vou comprar a vida que nos empurram, né, de, pô, ter um carro e ter uma família. Ter um carro é um negócio que faz muito pouco sentido, se a gente parar pra pensar, né, é um negócio muito caro, que acaba com o ambiente, e se a gente se organizasse um pouco mais, não precisaria disso, né. É uma coisa muito individualista também, né, essas coisas que a gente, né, que o capitalismo nos empurrou, essa necessidade. É um negócio muito caro, não sei porque tanta gente tem carro, sendo que é uma parada que é caro pra comprar, é caro pra fazer a manutenção. Tipo, tem uns pontos bons, como você poder fazer uma feira, você poder viajar de maneira mais confortável, mas, sei lá, eu acho muito estranho, assim. A questão da independência também, mas, por exemplo, hoje eu tenho uma moto, e eu gasto bem menos, e eu tô muito satisfeito, assim, eu não tenho muita vontade de gastar esse dinheiro pra ter um carro. De repente, sei lá, virar um doutor e ser concursado, um professor, de repente eu tenho. Mas, de repente, não também. Por exemplo, tem um professor meu que, ele anda de bicicleta, e é isso aí. Embora eu ache também que esse impacto individual que a gente tem sobre o meio ambiente é muito baixo. O que tem que acabar é a indústria gastar água de maneiras necessárias, usar de maneira mais inteligente. Mas, enfim, mudanças estruturais. Mas esse vídeo aqui foi eu falando, falando e falando, né, em fluxo de consciência. O meu pensamento é assim. O meu pensamento tá cada vez mais agoniado, as ideias, eu tô com muita ideia, assim, na cabeça. E aí eu não consigo raciocinar direito, muita ideia, muita ideia. E esse vídeo aqui, talvez, faça sentido pra alguém, essas ideias aí. Eu adoro pensar, eu adoro fazer coisas, eu adoro me atrasar também. Sempre que eu posso, eu me atraso. Atrasar é muito bom. E é isso. Antes eu tinha uma sensação que eu me sentia deslocado. Tem até muitos vídeos sobre isso. Então, era uma espécie de inadequação generalizada. E hoje eu acho que eu sou assim mesmo, um pouco... Eu ainda tenho essa sensação de inadequação. O que mudou é que eu tenho essa consciência e que eu sei que eu posso contar com algumas pessoas e que eu tenho alguns defeitos muito claros, mas eu também tenho qualidades muito claras e que algumas pessoas vão apreciar. Eu também entendi que, em relação a quando eu era mais jovem, que não é todo mundo que vai gostar de mim. E tudo bem, não precisa que todo mundo goste de mim e que se eu não fizer as coisas, as pessoas não vão saber o que eu faço. Se eu não falar e tal. Então, da música, da escrita, se eu não falar pra elas, elas não vão saber. E isso é uma coisa muito doida. Eu sou escritor, né? Tenho três livros. Meu livro físico vai sair em outubro. E não tem dessas coisas, né? E você tem que ir fazendo as coisas e tal. Faz na manha. Sabe? E é isso. Eu tenho atendido muita gente, muita adolescente. Depois posso fazer um vídeo sobre isso. E os meus planos, se tudo der certo, é fazer vídeos assim. Pro YouTube, só falando mesmo, sem roteiro, fluxo de ideias. Uma ediçãozinha leve. Se pá, eu boto uns cortes no TikTok. Mas se não der, também não boto. Eu tô bem cansado. Atendimentos me deixam muito cansados. Eu pego casos muito pesados no meu estágio. E eu acho que é isso. Esse foi um vídeo pra avisar um pouco como tava a minha vida. Avisar que eu estou vivo. E que talvez eu volte com vídeos mais frequentes. Vídeos aleatórios, fluxo de consciência. Foi uma coisa que eu fazia no começo do canal. E eu perdi por conta dessas pressões que eu botava em mim mesmo. E um perfeccionismo de que os vídeos precisavam ser muito bons. E eu acho que vídeos assim são suficientemente bons. E algumas pessoas vão gostar. Pode ser que não tenha milhares de visualizações. Mas é isso. Talvez só o ato de fazer já me deixe alegre. Eu gosto de falar. Eu acho que por isso eu vou ser professor. Eu gosto de ensinar também. Eu depois posso falar sobre o meu TCC. Eu posso falar sobre leitura. Com uma coisa mais técnica e tal. Posso falar mais de psicologia. E meu plano é isso. Eu posso sair desse posso falar, posso fazer e de fato fazer. Fazer como dá. E depois se não ficar bom, depois faz melhor. Sei lá. Eu acho que o meu perfil é isso. Ser uma pessoa mais profílica. Em vez de ser uma pessoa mais perfeccionista. Que faz coisas muito boas, só que raramente. Talvez comigo funcione de fazer mais coisa mesmo. E é isso. As pessoas são diferentes. E eu não preciso me enquadrar num perfil de produção. Num perfil de ser. Mas tem muitos temas aí. Comenta aí embaixo o que você gostaria que eu falasse. Qualquer coisa. Sexualidade. Leitura. Psicologia. Que eu vou só falando livremente sobre. O próximo vídeo eu vou promover ter aqui uma data. Pra você ficar esperando. O próximo vídeo deve sair. Hoje é sexta. Não sei se eu posto esse vídeo hoje. O próximo vídeo deve sair no domingo ou na segunda. Vai dar certo. De noite. Sete horas. Suponhamos. Tchau. Esse foi o vídeo. Eu falando. Espero que tenha gostado. Ah, ideias. Adoro a conversa. Adoro ideias. Muito bom.